Não vencemos o campeonato do domingo, nem o perdemos ontem. Nada corrobei no jogo de ontem, desde a ideologia de jogo, condições de roubado, certas decisões de outros, antijogo, nada. Mas também é certo que não podemos fazer exibições de luxo num dia e no outro jogarmos como jogámos ontem. Faltou ideias, faltou foco, faltou muita coisa. Agora, não vos peço que no próximo jogo deem a vida e vençam por 4 ou 5. Peço que o façam até ao final da época. Joga para o jogo, porque não é o Benfica e o Familiacom que são importantes e o resto não. Todos os jogos contam, todos os pontos contam. Não tem mal que iremos num dia, até porque todos o fazem. Tem mal em não saber levantar. Agora, reflitam, treinem, unam-se e melhorem. Joguem à Porto, sintam o clube, todos os jogos e lutem como se fosse o último. É esta a mística do nosso clube. Podemos estar chateados, inconformados, desiludidos, mas nós, nossos adeptos, estaremos sempre lá. Em qualquer estádio, em qualquer lado, só para te ver. O honrem, recompensam este nosso esforço com dedicação e entrega, amor. Todos contam e juntos venceremos. E eu acredito. Acredito tal e qual como acreditava Domingo, quando derrotámos o Familiacom. Acredito, tal e qual como no qual na primeira jornada perdemos em Barcelos. Porque um portista não desiste. O que é um portista não desiste. O que é um portista não desiste. Obrigado.